Chegou o vídeo que a gente fica esperando assim, ó, o mês inteiro e agosto é aquele mês que não acaba nunca. Vocês têm essa sensação, gente? Eu tenho a sensação que agosto é um mês que não acaba. Enfim, temos aqui os nossos favoritos do mês, mês de agosto. Tem bastante coisa diferente de skincare, enfim. Vamos lá, vou começar com água micelar, que não é uma coisa que eu uso muito, porque eu gosto de tirar a minha maquiagem com clean, sem óleo, e aí depois lava com o sabonete e pronto. Mas às vezes fica um resquício, ou às vezes quando eu tô me maquiando eu preciso por algum motivo tirar a maquiagem. Gente, eu sei, ela é famosa, não é novidade pra ninguém, mas eu acho que é a primeira vez que eu trago ela aqui, que é essa água micelar da Bioderma, a tradicional, da tampinha rosa. Gente, ela é muito boa, ela não irrita a pele, ela tira bem a maquiagem, e ela é gentil, perfeita, assim, ó. Não tenho o que falar, amo. Daí nós temos aqui, opa, também da mesma marca, tudo bom? Bioderma, o Hidrabio Serum, que esse eu já favoritei, faz tempo que eu não trago ele aqui. Mas ele é um hidratante mais em gelzinho, então pra você que não gosta de hidratante muito pesado, muito melado, ou que acha que fica oleoso, ele é pra uma pele desidratada, sensível, e ele não deixa a pele oleosa, tá? Eu conheço pessoas, já indiquei, né, pra outras pessoas que têm pele oleosa, que a minha pele não é oleosa, mas eu já indiquei pra quem tem pele oleosa e deu super certo. Protetor solar, como eu falei, não tenho pele oleosa, mas por algum motivo eu gosto dos protetores que são pra pele oleosa. Eu acho eles mais fluidos, fininhos, não acho tão melequento, enfim, eu gosto. E o que eu estou usando agora é o da La Roche-Posay, o anti-oleosidade, fator de proteção 50, é o Wear Lition, tá? Da La Roche-Posay. Bem gostosinho, fininho, líquido, fácil de aplicar, ó, maravilhoso. Temos da MAC, um produto, um serum também, né, um serum de hidratação, um serum equilibrante, e ele tem um leve brilhinho, assim, então ele deixa a pele bem bonita, e ou pra misturar com a base, ou antes da base, fica bem legal na pele, tem um cheirinho gostoso. Tô gostando dele, viu? Eu recebi e tô gostando bastante. Aí, assim, eu acho que se eu tivesse que escolher um produto favorito do mês todo, eu diria que foi este da Care. Gente, eu estou encantada, tanto que eu fiz um vídeo, eu gravei um shorts dele, né, um vídeo curtinho. Isso aqui é um produto... é um serum também. Gente, só pra vocês saberem, serum não é uma categoria de produto, tipo hidratante, protetor, serum. Não, serum é o veículo, é o jeito que ele vem, entende? Então pode ser um serum hidratante, pode ser um serum matificante, pode ser um serum equilibrante, pode ser um serum anti-oliosidade. O que ele vai fazer... Existe uma variedade de possibilidades, tá? Mas é o estilo que normalmente é essa coisa mais fluida. Tem uns que são mais líquidos, tem outros que são menos. Esse é bem fluido, assim. Ele é um hidratante, mas ele deixa a pele com um brilho tão, 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 tão lindo. E mesmo depois passando a base, fica aquele brilho de dentro pra fora. Eu amo de paixão. Quem tem pele oleosa pode achar estranho, não pelo toque dele. Porque ele é um produto que você passa, ele é hidratante, mas ele é zero, ele é quento. Ele... a pele absorve, sabe? Tanto é que eu que não tenho pele oleosa, eu não uso só ele de hidratante, tá? Eu uso mais hidratante. Então, enfim... Mas ele traz esse brilho. E brilha, brilha mesmo. Então, normalmente quem tem pele oleosa não gosta do brilho na pele. Porque relaciona a oleosidade, né? Mas eu gosto e eu estou apaixonada por esse produto. Daí temos um produto de unhas. A minha unha estava... ainda tá, tá em fase de recuperação. Muito quebradiça, ressecada e tal. Aí o que eu tava fazendo? Eu fiquei umas semanas aí, no mês de agosto, sem pintar as unhas. Agora tá com esmalte. Mas eu fiquei umas semanas sem pintar. À noite eu besuntava de Bepantol. Assim, passava bastante Bepantol, unha, cutícula, pra hidratar mesmo. E durante o dia eu passava esse, que até já apagou aqui. Mas é da Granado, da linha Pink. Que é um hidratante de unhas e cutículas. Então eu deixo ele na bolsa. Daí eu só... E ficava passando assim, sabe? Na unha, na cutícula, pra ter mais hidratação ao longo do dia, né? Não só o Bepantol à noite. É que o Bepantol, ele é muito melequento. Então pro dia, não dá. Você não consegue ficar pegando nas coisas e tal. Esse aqui, ele é hidratante, mas o pincelzinho já facilita. Vocês estão vendo? Tô aproveitando pra aplicar aqui. O pincelzinho facilita bastante. E ele não é tão grosso e tão melequento quanto o Bepantol. Aí temos... De lábios, um produto que eu conheci esse mês e que eu amei. É um lançamento de Bruna Tavares. É o BT Creamy, tá? Então ele hidrata os lábios, mas ele é pigmentado. Como se fosse um tinte com cor, bastante cor. E bastante hidratação. Ele não é melequento como um gloss. Enfim, é bem bacana, mas ele fica com uma aparência de gloss. Porque ele tem brilho. E a cor que eu mais usei foi a Macaroon, tá? Que é bem o tom do lábio, assim. É bem bonito. Um lápis que também é lançamento e que eu usei demais. Na verdade, foi um combinho que eu usei demais. Direto, direto. O meu batom na cor Mais Uma Vez. E este aqui, que é o batom Lush... O lápis, desculpa, Lush da Mari Maria, tá? Então eu fazia o contorno e depois preenchia ou passava o batom e depois contornava com essa duplinha. Maravilhoso. Aí temos base, que inclusive é a que eu estou usando hoje. A base aqua hidratante da Candice Berenice. O mês de agosto é um mês bem seco. Então, além de hidratar a pele e tal, eu tenho optado por bases mais leves e mais hidratantes. E essa é uma que eu gosto muito da Candice Berenice. Outra que eu amo, que na verdade eu até prefiro do que essa, é a de nutrição ativa da Candice Berenice. Mas não sei por que tiraram de linha, né? Não estão produzindo mais. E aí eu evito de ficar usando, porque eu ainda tenho. Mas eu evito de ficar usando, porque não adianta, né? Eu ficar usando aqui nos vídeos e vocês não tem como comprar. Então, estou usando bastante da aqua hidratante, que é maravilhosa também. Eu acho que esses são os meus favoritos. Talvez eu esteja esquecendo. Talvez, acontece. De cabelo, tem dois produtos que eu comprei, mas eu ainda preciso ver o que está acontecendo. Porque assim, eu usei no Heron, amei, amei. Aí comprei, comecei a usar. E aí, de uns dias pra cá, meu cabelo, a raiz está ficando oleosa. Eu nunca tive cabelo oleoso. Então, eu preciso entender se são esses produtos, se é porque eu passei produto na raiz, que eu não passava antes. Então, está em fase de teste e aí, melhor eu não falar sobre eles ainda, tá? Falo quando eu tiver certeza do que eu estou falando. Quero saber, como sempre, um produto favorito. Deixa nos comentários. Pode ser série também, pode ser filme, pode ser uma comida. O que você quiser. Alguma coisa assim que você fala, esse mês esse negócio aqui foi maravilhoso. Deixa nos comentários. Se você não está inscrito, se inscreva no canal. E como sempre, por favor, não feche esse vídeo sem antes deixar um like. Isso é muito importante. Por isso que eu sempre peço. Porque faz o YouTube entender que esse conteúdo tem qualidade. E ele vai ser entregue para mais pessoas, tá? Então, isso vai me ajudar muito no meu trabalho. Eu me esforço aqui bastante para entregar o melhor que eu posso para vocês. E se vocês puderem me ajudar dessa forma, clicando no like, é completamente gratuito. Mas ajuda demais, tá bom? E eu espero você no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.